Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de junho de 2021, é isso aí, lembrando que se você tem Play 4 ou Play 5 você pode redimir esses jogos aí, desde que você tenha óbvio uma conta ativa aí na PSN Plus, beleza, que você pague a PSN Plus. E nesse mês a gente tem 3 jogos e você pode redimir os 3 aí pelo site, mesmo que você não tenha o Play 5, são 2 jogos de Play 4 e um do Play 5, você pode pelo site pegar todos aí, e se você tem o Play 5 você pode pegar os dos Play 4 também, não tem problema porque o Play 5 tem a retrocompatibilidade. Mas então vamos lá, começamos aqui com um jogaço chamado Star Wars Squadrons, é isso aí cara, o joguinho de nave que saiu faz pouquíssimo tempo do Star Wars, sensacional aí, você pode jogar tanto para o lado do Império quanto para o lado da Rebelião, cara, você não vai ter problema ao jogar em nenhum dos dois lados e você vai ter muitas e muitas opções de naves icônicas do mundo do Star Wars para você duelar aí no espaço, dando tirinho, piu, 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 é isso aí. E além disso, se você tiver o Playstation VR, o jogo está completamente aí disponível no VR também, deve ser uma experiência única e sensacional e tem modos aí, tanto multiplayer quanto single player, para se você quiser jogar online, dá, se você não gosta, se você é antissocial igual a mim, você aí não precisa, pode jogar o modo história bonitinho, jogaço aqui o primeiro do Playstation, da Playstation Plus, hein cara, bem legal. E depois, depois desse jogaço, nós temos outro jogo sensacional que é o Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, que é o que? É um jogo que vai ser lançado no dia em que tiver disponível aí o jogo para você pegar de graça, é isso aí, o jogo está sendo lançado agora no mês de junho e ele já vai vir de graça para todo mundo que tiver PSN Plus, é um jogo, é um remaster, tá cara, é um remaster lá de um jogo que saiu na geração passada, mas é o último Virtua Fighter que saiu, é uma franquia sensacional de aulas de luta, recomendo a todos. E para o Playstation 5, temos esse jogo maravilhoso aí, chamado Tango, que você precisa fazer o que? Você é um espião, você joga com outra pessoa em co-op, tá, e um de vocês vai ser o espião, que vai lá fazer as paradas, e outro vai ser o hacker, então você joga essas duas perspectivas e você tem que ir se ajudando, então é bem diferente, é um esquema bem legal de jogo em co-op, é exclusivamente co-op, então você tem que ter um amigo seu para jogar, e vocês vão fazendo isso, um está lá correndo, sendo o James Bond, e outro é lá o cara que está por trás dos computadores lá, hackeando e dando informação, ó, vá para a esquerda, tem um guarda aqui e tal, e vai te dando essas informações para você ir poder prosseguindo na fase. Muito legal a ideia e parece ser bem da hora esse jogo aí no Playstation 5, beleza? Então é isso aí, esses são os jogos aqui do mês, deixa aí nos comentários se você gostou aqui desses jogos que saíram, se você não gostou também, deixa aí, né, vai, sei lá, ah, eu não gosto de Star Wars, sei lá, às vezes você é meio fresco e não gosta dessas coisas, mas deixa aí, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Playstation